Uau, olha que lindo o sol, é bem diferenciado do Minecraft. Bem, eu quero saber qual tem a diferença de survival craft e Minecraft? Bem, não sei. Ah, o episódio de volta a vez de survival craft mod quando nós entramos super épicas. Uh, olha só que bizarro, desse jeito sim, podemos ver o que pode ter no mar. Olha só, só vendo reflexo da forma do machado de cristal. Legal, que bizarro. Bem, pessoal, hoje eu tenho uma nova coisa para mostrar para vocês, sim. É um exército de herbívoros, provavelmente, que estão aqui. Espera aí, cadê os outros? Ah, aqui estão os outros, yay. Eu criei aqui nada mais ou menos um novo exército que se chama exército de... Búfalos americano. Aqui tem um búfalo americano que eu tinha colocado, tinha clicado duas vezes a montura nele. E aqui temos um exército muito novo, muito poderoso. Sabe? Tá, mas o problema é que montando nesses bichos, provavelmente é meio que bugado. Ok, deixa eu chamar todos eles aqui. Que é o nosso exército indestrutível. Nosso exército poderoso. Não, não, não. Vocês outros não. São só esses búfalos aqui americanos. Bem, aqui está o meu enorme exército de búfalos americanos. Cadê o chefe? Cadê o chefe? Cadê o chefe? Cadê o chefe? O chefe vai ser esse roxo aqui. Cadê ele? Montando chefe? Sim, montando chefe. Estão um pouquinho mais para trás. Dá licença, dá licença. Aqui o chefe da flota tá comando. Ó, estamos subindo no... Esse aqui que é o roxo, provavelmente é normal. Legal. Mas agora montando nos outros amigos. Bugado? Exército, vamos. Venham comigo. Nossa, eu tenho que apitar um montão de vezes para eles, para eles me obedecer. Exército, vamos. Exército, vamos. Vamos ver. Um exército grande de búfalos americanos. Eu queria tentar domesticar um boi, mas provavelmente búfalos americanos são tipo parentes de boi. Sim ou não? Não sei. Que? Como assim? Como que é bugado assim? Desse jeito? Espera aí. Como que é bugado? Desse jeito assim não é muito bugado. Ah, não. Bugou. Bugou assim, bugou assim. Parece que não estava bugado. Vamos, exército. Aparece o passo. Aparece o passo. Aí, vamos apenas parar aqui um pouquinho, né? Perfeito. Só espero que começasse o tempo a causa de trovoadas ou algo do tipo. Que tipo de criatura podemos confrontar? Estar junto com nossos... É... Deixa eu pensar que tipo de criatura podemos confrontar? Estar junto com nossos... É... Exército. Deixa eu ver que tipo de coisa... Um exército de lobos talvez? Bem, vamos começar com um exército um pouco mais fraco, ok? Vamos começar um exército de coiotes. O que vocês acham exército de coiotes? Ah, ele está a girar com a cor florida ali? Nossa! Que estranho. Ok, vamos bater um desses lobos. E agora para o rabos da luz. Venham, venham, atras. Isso, venham. Venham, venham, venham. Não dá para ver se eu não me ajuda Não dá para me ajudar Não dá para me ajudar Só para cá Não dá para cá Não dá para cá Só para cá A gente também não vai discutir o mesmo, pra não ter ela no chafão, vamos ver o que é o chafão. Bem, eu acho que o outro criatismo não tem nenhuma chance de trocar o que é o que é o nosso versículo de búfalo americano. Não vai, se falta mais um, eu acho que é mais um. Pô, mas tem outro aqui, deixa que eu mato esse aqui, isso é a minha proposta. Pronto, mata ele. Pô, isso tá chovendo, isso tá chovendo. Ok, vamos assumar o nosso gáspito de búfalo americano. E eu vou pegar aqui o chefe. Não, eu vou deixar o chefe aqui. Segura batinela, segura batinela, segura batinela, segura batinela, segura batinela, segura batinela. Vamos ficar longe. Bem, eu acho que eles desquestraram de mim. Agora ficaram pacíficos? Sim, agora que ficaram pacíficos. Venham, venha o exército de caca. Fico aqui que eu vou fazer uma coisa mais interessante. Um pouco mais interessante, tipo, é, lutando também contra um outro exército de búfalos americanos. Agora é búfalo americano e outro búfalo americano. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu, cara. Rápido ao exército, preciso da sua ajuda. Suba, sub e monta, monta e monta. Vamos, tentando atacar. Isso, exército de búfalos americanos versus búfalos americanos, velho. Opa, tem outros búfalos americanos lutando contra mim. Ah, meu Deus do céu, quantos búfalos tem? Ah, tá dando uma intenção de novo? Opa, tem mais búfalos americanos aqui. O búfalos americanos tava querendo lutar contra mim, hein? Tá querendo lutar contra mim, hein? Peraí. Isso, isso vagabundo. Isso, é uma guerra, isso é uma guerra. O céu velho. Nossa, estou conseguindo, estou conseguindo. Pessoal, vamos ver como vai ser a guerra. Meu Deus, é búfalo americano versus búfalos americanos. A batalha é mais legal de todas, velho. Espero que os nossos búfalos americanos e os nossos exércitos vão brigar em 3x. Não, eles não valem. Não valem 4 contra 1. Não valem 4 contra 1. Não valem 4 contra 1. Não valem 4. Não, não valem 4 contra 1 do nosso exército. Toma, toma. Toma. Também, toma e toma. Aí, nosso exército ganhou. Exército, venham, vamos. Esse aqui é o nosso enorme exército, mas um foi morto. Ali está o outro. Esse é o outro? Acho que não sei. Ok. Vamos pegar aqui o nosso outro amigo. E agora vamos mesmo batalhar contra uma dessas girafas. Não, vamos lutar. Vamos lutar contra uma dessas girafas aqui mesmo. Exército, venha, venha, venha os lerdos. Mas que caras mais lerdos? Vamos bater nessa girafa aqui. Ah, merda. Vamos bater nela. Ok. Exército, preparem-se para batalhar contra uma girafa. Essa girafa azul provavelmente... Ou é uma girafa roxa. Acho que é uma girafa roxa. Bate nela. Vamos só. Rápido, exército. Lutar contra ela. Bem, se não me engano essa girafa roxa acho que é um pouquinho mais forte. por causa que existem outras criaturas meio que selvagens que vocês não tinham conhecido. Ei, vocês dois por que estão parados aqui em um bando de preguiçosos? Ajudem lá nossos companheiros. Isso. Eu vou comentar aqui no chefe. Oh, essa girafa está matando um dos nossos amigos. Não, não era uma voz de lutar contra uma girafa com a cor azul. Bem, olha só, olha só como eu consigo lutar. Que bonito, pegando. Bem, a batalha está um pouquinho mais demorada e mais difícil. Essa girafa é muito dura e muito forte. Ó, aqui estou invocando um pouquinho mais de búfalos americanos para nos ajudar. Aqui mais um pouquinho, aqui outro e aqui outro. Isso, vai lá ajudar, vai lá ajudar isso. Boa. Boa. Vamos, vamos, vai. Opa, opa a guerra está ficando um pouquinho mais complicada. Mano, a guerra está complicado. Esse bicho é duro demais! Desenvolucar agora 10 mil búfalos americanos, algo do tipo. Opa, sempre cliquei em um, em um, duas vezes pra ficar mais forte. Aqui outro. E até um javali, um arvali? Não, não, não. Eu quero fazer mesmo, não. Mas esta... Meu Deus do céu da terra, cara! Essa girafa é dura demais, cara! Mano, que raiva dessa girafa! Essa girafa é dura! Mano, essa girafa é imortal! Ela está matando alguns dos quantos do meu exército! E eu ainda estou aqui na minha cantina invocando mais do meu exército Para o meu exército continuar lutando! Mano, isso vai demorar um ano para essa girafa morrer! Mano, vai demorar um ano para essa girafa morrer, velho! Mano, o meu exército é muito leve, velho! Será que eu tenho que matá-la eu mesmo? Oh, meu Deus! Conseguiram! Aleluia! De 10 mil anos, velho! Meu Deus, só de 10 mil anos! Ai! Aleluia! Filminha! Esse aqui, se não engano, é o chefe, né? Sim, é o chefe. Esse também, vamos. Vamos, exército! Vamos ver se não faltou nenhum do nosso exército. Vamos, companheiros! Saiam da água! Bem, tem outros aí que são a cor roxa, mas vamos pegar uns que são também de cor roxa, que são bem fortes. Bem, eu acho que eu tinha invocado alguns quantos desses bichos aqui. Um sonho infinito deles, eu acho. E o mais perto dos são bem fortes. Opa! Opa! Dá licença, companheiro! Não quer abrir, não quer tentar brigar comigo, né? Ok, vamos nessa então. Vamos nessa. Agora, exército, eu tenho um desafio para todos vocês. Um desafio um pouquinho mais complicado. Exército, atenção, atenção! Eu tenho uma atividade para vocês um pouco mais complicada e mais complicada do que matemática. Vamos ver se vocês são capazes de lutar contra uma novela, menos que um rinoceronte. Esse aqui é um bicho muito forte. Bati nele. Oh, meu Deus, cuidado! Isso! Isso! Tem alguns do meu exército que estão demorando muito para vir. Vamos, rápido! Não pode deixar ele para trás. Tem que lutar junto com seus companheiros. Vamos! Meu Deus do céu, mano! Nossa, muito rápido! Nossa! Nossa, mas já conseguiram já vencer o rinoceronte! Deixa eu ir de novo, deixa eu ir de novo. Agora dessa vez não está tudo. Pera aí, não. Eu tenho que ter muito cuidado. Aí bateu no rinoceronte de novo. Isso! Nossa, mas como foi tão rápido! Tive contra o rinoceronte! Acho que já vou matar de novo. Acho que o rinoceronte foi sempre a cor mais forte. Mais duro e mais agressivo. Olha só o meu exército lutando. Opa! Três não podem. Três não podem. Três não podem. Uau! Bano de fortes! Meu Deus do céu! O problema é que eu tenho três roxos, por causa que os três roxos são bem mais poderosos. Bem, sem querer eu invoquei outra espécie de rinoceronte que se chama Rei Rino. É uma espécie de rinoceronte com uma cor diferente, mas dez vezes mais poderoso e vai ser bem complicado de lutar. Exército do exército, meu exército do survival craft mod. Vou montar em um... Desta vez eu vou montar em um chefão. Desta vez eu vou ver como vai... É a batalha. Exército a atenção, isso aqui vai ser bem mais difícil. Essa é outra espécie de rinoceronte, mas bem forte. Meu Deus do céu! Isso! Meu Deus do céu, vi! Nós vamos ver como vai ficar. Meu Deus do céu! Vamos sair de cima dessa bússola. Aí estão nossas anos. Estou lutando de novo contra o terrível rinoceronte que se chama qual nome é, irmão? Rei Rino. Rei Rino. Parece tipo um rei, mas parece mais um rinoceronte normal. Nossa! Não acredito! Vamos lutar contra outro rinoceronte bem mais forte. Ó, já sei. Vamos lutar contra um bem poderoso e bem mais agressivo. Que é parecido com vocês, mas é um inimigo do mal. Que quer tentar matar todos vocês e desculpar vocês todos. E é melhor vocês atacarem já. E essa é a espécie de outro... Essa aqui é uma outra espécie de búfalo americano, mas de uma cor azul. Com negra. Ou uma cor azul com roxa do mal. Será que vão vencer que esse se chama... Xie Bison? Ou tal de animais que se chama... Xie? Não sei qual o nome. Bem mais forte provavelmente esses bichos. Meu Deus do exército ganha demais, velho. Ganha... Olha, tem outros que são inimigos parecidos com os nossos, mas são traidores que querem tentar matar. Meu Deus do céu. Uau! Uau, eu não acredito! Nossa! Que passar do tempo... Que passar do tempo, velho. Que legal nos exércitos ganhando, velho. Bem... E é hora... Hoje é o dia de abandonar. Bem, hoje meus companheiros, vou despedir o episódio de hoje aqui. E provavelmente vamos despedir o episódio de hoje. Bem pessoal, vamos despedir o episódio de hoje aqui junto com nossos búfalos americanos. Eu quero montar em cima do roxo. Eu quero assim montar em cima do roxo. Cadê o roxo? Bem assim. Então pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. E provavelmente vamos deixar o nosso exército de búfalos americanos. E algum dia vamos ver se podemos fazer um outro exército. Coloquem nos comentários qual exército de animal que vocês podem escolher. Exército de tigres? Exército de leões? Exército de outros animais? Até mais gente! Adeus!